Música Convidamos o presidente da Comissão da Nacional da Verdade da OAB, senhor Márcio Augusto Santiago, que firmará termo de cooperação com a CNV. Obrigado. 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 Senhor reitor, membros da Comissão da Nacional da Verdade, demais participantes desse evento tão importante, é uma honra para mim estar falando aqui em nome da Ordem de Advogados do Brasil, através da sua Comissão da Memória e Verdade. Eu vou ser rápido, porque tem outro membro da Comissão da OAB que vai falar, então estão presentes aqui o Catebe, o Faid e o Betinho Duarte, que é a nossa sessão especial, e reafirmar o nosso compromisso da OAB com a verdade e com essa comissão. E informar que o nosso presidente do Conselho Federal acabou de criar, no âmbito da OAB Federal, também a sua Comissão Nacional da Verdade, no âmbito do Conselho Federal da OAB. Para encerrar, eu digo da maior importância, porque a OAB tem consciência da sua real participação nos processos, através dos advogados, dos preços políticos, aqui presentes, vários deles, inclusive na mesa, a Ordem sabe que ele tem que procurar, com esses advogados que atuaram voluntariamente na transitadura, eles tiveram e ainda têm uma participação muito forte em todo esse processo histórico. Muito obrigado. Convidamos o presidente do Conselho Estadual de Defesa de Direitos Humanos, CONED, senhor Elmilcio José Lacerda Vilaça, que comentará sobre o termo de cooperação firmado com a CNV. Magnífico reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Clérico Campolina, Magnífica senhora vice-reitora, senhores componentes da Comissão Nacional da Verdade. Para nós, do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, a importância também de estarmos nesse termo de cooperação, em razão do nosso acervo de processos, de vítimas deste período, tão nefasto da nossa história. E a importância desse resgate histórico é o que me lembra muito os poetas mais amorosos. Caso Monte Andrade, quando falava sobre a lembrança, ele falava que era nossa, mas quando ele falava que a memória é compartilhada. E a partilha desta memória, dos elementos que lá temos, que juntado com outros elementos que a comissão irá colher, estaremos contribuindo, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos estará contribuindo, e muito, para um novo porvir. O novo porvir de aceitação de uma sociedade múltipla, de uma aceitação de uma sociedade com todos os seus diferentes. É uma sociedade que permite-se ao diálogo e construída nas suas diferenças. A democracia brasileira, resgatada com a Constituição de 88, nas suas defesas dos direitos e garantias individuais, ela nos traz também a necessidade da evolução da democracia, como aqui foi muito bem dito. E é através desses resgates históricos que estaremos registrando e dizendo que, no futuro, não queremos para... E tenho certeza que os senhores aqui, todos os depoimentos que passaram por aqui, dizem que não aconteça mais no seu futuro, no nosso futuro, e futuro nenhum admite isso. A construção da realidade dos processos reparatórios, pasmem os senhores, quando se fala de registro, e aqui a importância desse registro, da Comissão da Verdade, todos os registros para o futuro, quando o Conselho Estadual começou aos seus primeiros registros, muitos dos que batiam a porta do Conselho Estadual não tinham documentado as suas prisões. É com a abertura desses arquivos, com a abertura desses... Trazido esses documentos à tona, muito daqueles, dos poucos documentos que surgiam lá, lá naqueles primórdios, se dizia, procurem no processo de fulano, e aí procurem no processo de ciclano que teremos lá elementos. E depois foram surgindo as certidões da BIM, cópia de processos militares, e aí, sim, esse manancial que temos hoje é um manancial que muito contribuirá. Mas quero aproveitar a oportunidade, dizem lá para as bandas do Pitangui, que toda oportunidade que temos de falar, temos oportunidade também de conclamar. Gostaríamos de aproveitar aqui e conclamar a necessidade de abertura de novo prazo para a reparação, porque muitos processos lá estão indeferidos por questão também de prazo. A lei abriu um prazo muito curto e a necessidade dessa reparação, como dizer, não mais acontecerá. Então, conclamamos aqui a necessidade da assinatura desse convênio, assinatura desse termo, a abertura de novos prazos indenizatórios. Tenho certeza que esse auditório, após ter ouvido todos esses relatos que aqui contaram parte, não de vida, mas de vida vivida, de vida sofrida, poderemos dar a todos aqui que não estão aqui, mas que ainda têm o direito dessa reparação, receber o que lhe é devido. Muito obrigado. Muito obrigado. Convidamos, neste momento, o membro da Comissão Nacional da Verdade, senhor José Carlos Dias, para, como moderador, conduzir a palavra aberta. Quaisquer convidados da plateia que queiram se pronunciar a respeito do tema desta audiência, favor solicitarem sua inscrição com a senhora Maria Elizabeth e a senhora Raquel nas extremidades deste auditório. Com a palavra, o senhor José Carlos Dias. Magnífico reitor, magnífica vice-reitora, senhores professores, colegas advogados, minhas senhoras, meus senhores, estudantes presentes. Eu quero dizer, magnífico reitor, que eu vivo, neste instante, uma emoção pessoal muito grande, no momento em que estou, nesta universidade, vendo essa juventude presente, vibrando, palpitando com o coração e com o cérebro na esperança de um país melhor. E eu fico feliz, muito feliz, em saber que nós estamos alcançando aquele objetivo que é, através de audiência pública, sensibilizar a nação brasileira para a necessidade de acordar. E esta universidade, com tanta tradição, este Estado, com tanta grandeza na sua história, está neste momento, neste dia, nesta tarde, dando a demonstração de que o Brasil está realmente acordando. E aí